Salve galera, estamos aqui fazendo mais um vídeo, dessa vez eu juntei aqui um pouquinho de ouro, né, pra abrir umas caixas, fiz algumas missões, porque olha o que tem na minha loja. Cara, eu sempre quis essa Star Power do Dyna, ela é realmente muito divertida de usar, né, eu sempre usei de vez em quando com bot, aí eu juntei o ouro aqui pra pegar ela, né. A Star Power do Steel seria bem melhor, né, pensando em evoluir contra essas coisas, porque o Steel tá bem mais forte, mas eu prefiro a do Dyna, porque eu jogo desde 2018, em setembro eu comecei a jogar de 2018, e desde sempre eu ganhei esse Star Power, e nunca ganhei, né, o Dyna Mike foi um dos primeiros Brawlers que eu upei, e eu nunca ganhei esse Star Power, né. Eu sempre vi o pessoal usando, e eu nunca ganhei esse Star Power, e na loja, cara, é a primeira vez que me aparece esse Star Power. Olha, já comecei dando um pulinho duplo aqui. O Dyna Mike é um dos meus Brawlers favoritos aí, é meu lançador favorito, né, em questão de Brawler ele ainda tá um pouquinho longe, Mas pra quem não sabe, eu vou falar um dos meus Brawlers favoritos aqui, eu gosto de Mortis, Watson ou Surge, né, eu prefiro falar Surge, mas tem gente que fala Watson. Também é um dos meus Brawlers favoritos, né. Deixa eu ver... É, cara, esses dois aí são meus favoritos, 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 mas tem outros que eu gosto bastante também, né, Leon, por exemplo, eu adoro o Leon. Mas Dyna Mike tá aí no top 10 Brawlers favoritos meu, né, e essa Star Power é realmente bem divertidinha de usar, né. É uma pena que eu sou péssimo com ela. Mas eu vou jogar umas partidinhas normal, pra gente brincar com a Star Power. Eu não tô nem aí se eu ganhar ou perder, eu vou jogar uma partida com cada skin dele. Esse mapa é o melhorzinho. Eu não tô nem aí se eu perder 10, se eu perder 20, eu vou jogar só 3, né. Mas se eu perder todas, eu não tô nem aí se eu ganhar também. Meu Dyna Mike tá com 600 troféus, não tá muito alto. Então se eu perder, é tranquilo de recuperar, né. Só esperar um mapa de encurralado bom aparecer e eu upo. E eu tô faz tempo sem jogar de Dyna Mike. É sempre bom jogar com Dyna Mike, né, pra não desaprender. Já tô errando tudo aqui, né. Deu pra ver que eu tô bom. Usei o pior acessório do mundo. Caramba, esse prot é chato. Eu queria tentar fazer um double jump em partida. Normal, né. Eu nunca fiz, até porque eu nem tinha Star Power, né. Mas um double jump... Acertei? Acertei... Acho que ele saiu vivo. É, saiu vivo. Droga. Desce um double jump aqui em partida ia ser da hora. Tomamos um gol, mas como eu disse, eu não tô nem aí. Eu quero apenas ficar pulando. Eu quero apenas pular. Não importa se eu terminar esse vídeo com 100 troféus no Dyna Mike. Eu quero apenas pular. Nossa, dá pra fazer... Ai, não deu. Putz. Dá pra pular? Ah, errei o pulo. Como que isso é possível, cara? Como que é possível alguém roubar o pulo assim? Ah, eu esqueci de falar. Os próximos vídeos aí... Eu tô fazendo dois vídeos. Um é de... Dicas de como eu faço pra subir aleatório. Mostrando como que eu faço pra subir bastante troféu jogando com aleatório mesmo. Sem time. E o outro vídeo vai ser... Dicas pra subir no combate solitário, né? Que pode ser usada pro duo também, né? Mas pro duo eu não jogo duo, então não sei se funciona. Meto fazendo esses dois vídeos aí. E sem querer dar spoiler, mas meu surge falta... 20 troféus pra pegar 900 nele, né? Eu tava subindo o Leon, mas acabei que eu perdi muitos troféus com o Leon. Aí eu desisti. E aí eu comecei a tentar subir outros Brawlers, né? Mas só falando mesmo, só pra dar um spoiler. Eu ultimamente não tô tendo muito tempo. Tô jogando pouco. E aí... Sabe como é que é, né? O push acaba... Nossa! Ele pulou mesmo paralisado. Eu não sabia que dava pra fazer isso. É óbvio que dá, né? Ele tacou a bomba antes. Só não daria se ele tivesse tacado. Beleza, perdeu a minha primeira partida. Vamos com a Daina de Natal agora. A skinzinha linda. Inclusive, se vocês estiverem assistindo ainda... Qual é a skin favorita do Daina de vocês? A minha é a Daina Robô. Eu queria ter ela, mas não tenho. Mas das que eu tenho, a minha favorita é a Carregador. A do passe do low. Eu achei ela bem bonita. Em Fala em Passe, saiu o Brawl Talk hoje. Não sei se vocês assistiram, mas foi bem legal. Teve dois Brawler, novo modo. O novo modo eu gostei bastante. Porém, do mesmo jeito que eu gostei, eu também... Eita, tomou um gol. Eu não gostei. Porque... Cara... Ele vai ser horrível pra jogar com aleatório. Tipo, péssimo. Ele é um caça-estrela 2.0, praticamente. Porque... É... É um caça-estrela. Você tem que matar os caras. Mas se você... Morrer, você não respawna. São três rodadas. E... Você vai depender do que seu time não morra. Porque, tipo... Vamos supor. Tá lá, três contra três. Os dois, o seu time ruxa, morre. Fica só você contra três. O que você vai fazer sozinho contra três? Não tem o que fazer. Você vai perder. Ah... Mas esse é um modo bem interessante pra jogar com um combo fechado com um amigo, né? Ah... E eu já tô prevendo que Corona Ruffs vai ser muito forte. Porque... O Corona Ruffs, ele dá o buffzão lá. E aí seus amigos vão conseguir matar os caras, né? E não morrer. Mas eu não sei se o modo, como que ele vai ser, se vai acabar muito rápido as partidas. Até porque vão ser três rodadas. Então, tipo assim... Se a Supercell botou três rodadas, é porque o bagulho acabava rápido. Ah... Não sei. Ah... Então eu não sei como é que vai ser ainda, né? Porque dependendo, talvez o Corona Ruffs não seja roubado. Se o modo acabar muito rápido, antes mesmo do Corona Ruffs pegar Super... Eita, eu morri de novo. Ah... O que que eu tava falando? Nossa, eu me perdi feio agora, hein? Ah, tá. Eu tava falando do... Do negócio. Do novo modo. Ah... O Corona Ruffs não pega o ult e aí acaba a partida Corona Ruffs lá. Então eu não sei ainda. Ah... O novo Brawler é... Sem que ser o do Pass, ele é bem da hora. O do Pass eu não gostei. Sendo bem sincera aqui com vocês. Eu não gostei do do Pass. Ela, no caso, né? É uma Sniper padrão. Achei ela bem sem graça. Ah... Mas ela vai ser forte, né? O fato de quando ela usar Super, o cara tomar mais dano é bem roubadinho. Ah... Perdemos mais uma. Tá difícil. Ah... Eu vou mudar de skin de novo agora. Ah... E a última partidinha, né? Ah... Eu não gostei dela, mas o outro Brawler que vai ser mítico, eu adorei. Eu achei ele bem divertido. Ah... Vendo assim, né? Jogando, eu não joguei com ele. Ah... Mas eu também não gostei disso aí, não. Do Brawler ser mítico. Ah... Vocês lembram quando a Rosa lançou, gente? Ah... Se é que vocês jogavam quando a Rosa lançou, faz muito tempo que não lança um Brawler raro. O último foi a Rosa, cara. Eu penso na Rosa assim, eu falo, nossa, a Rosa tá no jogo há muito tempo, cara. Olha, eles não lançam mais Brawler raro. O último foi a Rosa e, olha, faz muito tempo desde que a Rosa lançou. Acho que a Rosa lançou em quando? 2019? Não, lançou em 2019, mas quando eu não sei. Mas eu acho que foi no começo do ano também, não foi lá pro meio, final do ano. Ah... Então, assim, eles não lançam Brawler raro. Super raro faz um pouquinho menos de tempo, né? Super raro, quando que foi? O último super raro foi o Carl? Não, o último super raro foi a Jack, que foi em 2020. Tá, já é um Brawler de 2020. Ah... A Jack lançou faz quanto tempo, mais ou menos? Acho que um ano, né? Que foi quando lançou os acessórios. A Jack lançou junto. Ah... Então, assim, eles não tão lançando Brawler de raridade baixa. Ah... Esse novo Brawler aí vai ser o nono Brawler mítico do jogo, cara. Cês têm noção do que são nove Brawlers míticos? Ah... Eu tenho dó. Eu tenho dó de verdade de quem tá começando a jogar Brawl Stars agora. Ah... Porque eu vejo gente que joga Brawl Stars há dois, três anos e ainda não tem nem etade dos Brawlers. Ah... Aí o cara vai lá, baixa Brawl Stars agora. Ele é free to play, não gasta nenhum real com o jogo. Ah... E tem nove Brawlers míticos, que são muito difíceis de ganhar. Ah... Então eu acho que é um pouco de vacilo da Supercell não lançar Brawler de raridade mais baixa, né? Ah... Inclusive, todo ano eles lançam um lendário. Todo ano eles lançam um lendário. 2017, Crow e Spike, né? Que são os Brawler que já veio desde o começo do jogo. 2018, Leon. Bem no finalzinho, lançaram o Leon. 2019, Sandy. 2020, Amber. Ah... Esse ano ainda vão lançar mais um lendário, eu tenho certeza disso. Ah... E Brawler Raro tá lá, desde 2019, que foi a Rosa, cara. Não, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês lembram quando lançou a Rosa? Faz muito tempo, cara. Ah... Faz muito tempo desde que lançou a Rosa. Ah... O jogo era completamente outro. Ah... Então, assim... Ah... Bem vacilou do Supercell esquecer... É... Esse negócio aí da série de dados, né? Mas, bom... Esse vídeo aqui foi só conversando sobre... Ah... Brawl Talk e algumas coisas e... Mostrando a Star Power, né? Que eu ganhei. Mas, bom... Espero que vocês tenham gostado. Valeu... E... Falou... E aí...